Vamos te mostrar o nosso dia-a-dia, uma olhada aí, ó. Danilinho dobrantão lá, aqui aí, Danilinho, ó. Dobrão Ferragem, meu engenheiro, armador, pedreiro, teletudo, tá? Pau de toda obra. Esse aí é o nosso trabalho, chega tudo no pão de cintas, os três AP, dois aqui na frente e um lá no fundo. E vamos seguir oito AP aqui. É isso aí, galera, esse é o nosso dia-a-dia. Fique na paz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tchau.